E aí galera, tudo certo com vocês? Gente, no vídeo de hoje, finalmente, depois de muito tempo, vou voltar a usar os alargadores e vou mostrar pra vocês eu colocando pela primeira vez, depois da cirurgia. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se não for inscrito. Curtam o vídeo também se você gostar desse tipo de conteúdo e colocam nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, tá bom? Bom, então, sem enrolação, vamos começar o vídeo. Bom, gente, aonde eu comprei os meus alargadores é na Casta Tatu Percy. Vou deixar o print do site pra vocês. Eles vêm de material de titânio e de aço cirúrgico. Infelizmente, o alargador, ele não tem laudo da joia. Eu tinha perguntado pra eles, eles falaram que o fornecedor deles não fornece o laudo. Como o alargador é uma peça que é um pouco menos comum no mercado, que é menos vendida, digamos assim, apesar de ter muita gente que usa alargador, a grande parte desses profissionais que trabalham com aço cirúrgico e titânio em questão de alargador, eles não têm o laudo. Pode ter um ou outro que tenha, eu acredito que tenha, mas o Casta Tatu não fornece o laudo, mas eles garantem a qualidade do produto. Então, isso eu achei bem interessante. Apesar de não ter o laudo da joia e eu ficar um pouquinho meio desconfiada em querer comprar, eles me garantiram que o produto deles é um produto de qualidade. Além de eles trabalharem com piercings e alargadores, eles também trabalham com titânio. Eu acredito que piercing eles devem dar o laudo da joia, eu não cheguei a perguntar. Mas se você tiver interesse em querer comprar algum material com eles, eu sugiro que você, antes de comprar, peça o laudo da joia e eles fornecem pra vocês, tá? Porque é titânio, tem que ser fornecido o laudo da joia pra você ter certeza que aquilo ali é titânio. E o piercing, em todos os lugares, fornece o laudo da joia. A alargador é um pouco mais difícil, né? Eu tenho esperança que um dia eu vou encontrar uma loja que tenha o laudo da joia, mas como esse não é o caso do vídeo e não é o caso dessa loja em específico, eu peguei e comprei. Mas eles asseguraram de que o material deles é de confiança, que é um material seguro e que nunca teve problema. Então eu peguei e acreditei, até porque um colega meu, que é um cliente deles, compra e gosta do material deles. Então por conta disso eu acabei comprando e até então eu estou gostando. Apesar de não ter colocado ainda, eu vou colocar o alargador aqui com vocês e nos próximos dias e próximos meses eu vou falando pra vocês como que ele se adequou ao meu lóbulo, como que ele ficou, se eu tive algum tipo de alergia. Vou falando pra vocês nos próximos vídeos se vocês quiserem, tá bom? Bom, então vou mostrar pra vocês como que ele veio na caixa dos correios e tudo mais. Bom, ele veio aqui nessa caixa assim, é óbvio que eu tive que abrir, né gente? Então por isso que está todo aberto já. Aí aqui na caixa veio a logozinha deles e esse QR Code e eles são de São Paulo. A tira da caixa ele veio assim, ó. Eu comprei dois, eu comprei o de 16 e o de 18. Aí ele veio dentro de um plástico com dois separados. Eu não perguntei pra eles se eles esterilizaram antes, eu acredito que tenha. Porém, todavia, como eu sou uma pessoa bem desconfiada da minha vida, eu irei esterilizar. Mas eu acredito que eles esterilizam também, tá? Mas antes de você comprar, sempre tire dúvidas, tá bom? Pergunte tudo para não ter riscos futuros. Então eu vou esterilizar o de 16, que eu acho que é o que vai caber no meu lóbulo. E já volto para colocar com vocês. Bom, gente, aqui está meu alargador de 16. Pelo tamanho, eu tô achando que não vai dar, mas acredito que vai dar sim, porque o meu lóbulo tá em 14ml. Então, vai dar. E se não der, tem esse outro lóbulo também, que eu irei colocar depois. Por agora, eu não vou usar alargador nesse lóbulo ainda. Em outro vídeo eu explico pra vocês o porquê. Por agora, é só esse daqui mesmo. E vou colocar com vocês. Como é que ele é? A rosca dele é diferente, não é aquela tradicional. O que é bom que não machuca o lóbulo. Porém, usando ele, ele parece que é menor do que ele não é. Não sei se eu tô conseguindo explicar pra vocês, mas é isso aí. Como é que eu vou explicar? Parece ser menor, sendo que ele não é de 16. Então, você colocando ele, parece que é 14. Enfim, é um desenrosco, ó. Eu já vi alguns alargadores desses, que é a rosca dele interna. Mas, pelo que eu tô vendo, ele não tem rosca. Então, vamos colocar. Gente, uma felicidade aqui pra vocês que eu vou falar. Uma coisa bem visitada que aconteceu. Eu fui usar o de 16 e o de 16 ficou largo em mim. Então, eu acabei colocando logo o de 18. Ainda bem que eu comprei dois. Porque se eu tivesse comprado só o de 16, eu ia ficar puta da minha vida. Bom, então foi assim que ficou, ó. Vou mostrar pra vocês pertinho. Então, é esse o vídeo de hoje. Tô adorando voltar os meus alargadores de volta. Tava com muita saudade. Por agora, eu não vou alargar. Eu vou esperar bastante tempo. Esperar meu lóbulo descansar bem e hidratar ele muito bem. Porque eu não sei se todo mundo tem esse problema, mas meu lóbulo fica muito seco. Então, eu tenho que hidratar ele bastante. Principalmente nesse processo de voltar a alargar ele. E sobre esse lóbulo de 16, eu vou usar ele futuramente na outra orelha. Não vou usar alargador desse lóbulo por enquanto. Mas em um outro vídeo, mais pra frente, eu explico pra vocês o porquê, tá? Bom, gente. Então é isso. Comentem aí o que vocês acharam desse meu alargador. Eu achei a proposta ótima. Porque não machuca o lóbulo. Não tem risco de enroscar o seu lóbulo entre a rosca, enfim. Então, tipo assim, eu achei maravilhoso. Mas como eu falei pra vocês, nos próximos dias, nos próximos meses, eu vou usando o alargador. E vou falando pra vocês se eu tive alguma reação, alguma energia, se me deu alguma coisa no lóbulo, enfim. Então, se você tiver alguma dúvida também, comenta aí nos comentários. Que se tiver alguma pergunta, assim, que nunca me fizeram. Ou que seja uma dúvida, assim, bem recorrente. Eu respondo nos comentários. Ou eu não trago um vídeo exclusivo sobre isso, tá bom? Bom, gente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. E não deixem de se inscrever no canal se não for inscrito. Tchau, até o próximo vídeo.